Música Nós da Revive Colchões estamos muito felizes em participar da Casa Cor Santa Catarina Itapema 2018. Agora vamos conhecer o ambiente da arquiteta Adriana Piva. Música Requinte é o teu sobrenome, né Adri? Meu Deus, que ambiente mais lindo esse. Qual é a tua proposta aqui? A minha proposta é o Garden Loft Renault, que ele é um ambiente onde tem o carro oficial da Casa Cor. E além disso eu tenho todo esse ambiente que inclui um living, um jantar e essa suíte maravilhosa. Maravilhosa. Eu sou do dourado forte também, né? Por que você escolheu a Revive? Essa marca de colchões e esse material em específico, ele foi muito interessante porque é um material que eu consigo personalizar. Como todos os meus projetos, eu adoro personalizar tudo. Então aqui eu consegui personalizar todos os acabamentos, a altura, esse pé cromado que deu um charme todo diferenciado para o colchão. Então é um colchão, é uma marca onde eu consigo estar personalizando todo o produto. Além da qualidade, é claro. Além de ser personalizado, a qualidade do tecido, as cores, gente, é tudo de bom, né? Exatamente. É um produto maravilhoso. Eu acho que ele só veio agregar no mercado. Parabéns pelo teu ambiente. Ficou maravilhoso. E vocês não podem deixar de visitar a Casa Cor, que vai até o dia 22 de julho. Venham mesmo e não se esqueçam de passar para vocês verem essa maravilha ao vivo e à cor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho